Aplausos Aplausos Sank' εσένα με ένα κόμπο στο ναιμό Σε ώρες άσκητες ξεσπάω το θυμό Sank' εσένα στις πραδίες της σιωπής Το νύστιο μου τραβάω Sank' εσένα διαμελίζομαι στο φως Mês'a tudo o clasifico, o cafeito E a noite, as costas, eu vou virar E a volta, eu vou virar Mês, as vezes, pôtes, se virar no balcão Mês, as vezes, pôtes, se virar no bolo Mês, as vezes, pôtes, se virar no balcão Mês, as vezes, se virar no balcão Mês, as vezes, pôtes, 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 p Como você está no prurio em um lugar Foram um lugar para um fogo de um lugar Deixando um pouco de um lugar Me pula tudo de um lugar E tudo é claro Mas eu me lembro Eu vou levar um lugar e eu me ensino E o tempo Eu o corpo de um lugar Eu me lembro de um lugar E se esquecer como esse Tem um lugar que eu não me lembro Mas em me lembro Meus agora, os pôtes Fez sois no balcón Tchau, tchau. Amém. Amém.